Olá, bem-vindo à sétima aula do curso de Iniciação de Guitarra Portuguesa da Escola de Fado. Meu nome é Diogo Mendes, hoje vamos treinar a nossa mão esquerda e saber que dedos devemos usar em que posição. Portanto, o exercício todo vai ser tocado com este movimento de indicador. Vamos tirar um excerto de uma música que se chama Variações em Dm de Fontes Rojas, o final, para praticarmos isto. Não te assustes, vamos fazer isto muito devagarinho. O objetivo disto é usarmos os dedos da mão esquerda de forma correta. Isto é uma regra muito geral que tu vais quebrar muitas vezes, mas assim uma regra muito geral de como devemos pôr os dedos. Na guitarra de Lisboa é mais um dedo por traste, na guitarra de Coimbra usamos a mão mais assim como num violino. Portanto, os dedos às vezes podem ser diferentes, mas o que eu recomendaria usar seria, quando a distância entre as casas é um tom ou meio tom, como por exemplo assim, podem usar primeiro, segundo e terceiro dedo, portanto primeiro, segundo, terceiro, quarto dedo. Portanto, imaginemos que estivemos no quinto, sétimo e oitavo traste, eu recomendava que usassem primeiro, segundo e terceiro dedo, ou primeiro, terceiro e quarto dedo, como quiserem. Como for melhor para vocês, podem usar. Depois, se tivermos, por exemplo, quinto, sexto e oitavo traste, quinto, sexto e oitavo, portanto seria meio tom e um tom, aqui sempre primeiro, segundo, quarto dedo, sempre, sempre assim. Se a distância for um tom, um tom, portanto, por exemplo, quinto, sétimo e nono, vamos usar também sempre primeiro, quarto, desculpem, primeiro, segundo e quarto dedo, portanto assim. Ok? Portanto, no caso deste exercício, por exemplo. Sempre a repetir, as vezes que quiserem. Mais uma vez, façam isto à velocidade que conseguirem. Se conseguirem fazer assim, façam esta velocidade. Se conseguirem fazer rápido, façam rápido. E um dia vão fazer... Se a vossa guitarra não tem pontos aqui em cima, a marcar os traços ou à frente, recomendo que ponham um bocadinho de adesivo ou qualquer coisa para marcarem. Para ser mais fácil. Portanto, vão marcar no terceiro, quinto, sétimo, décimo e décimo segundo ponto. Ok? A próxima parte deste exercício é uma segunda voz para o exercício que fizemos. Portanto, a ideia seria estar em duas guitarras, duas guitarristas, cada um a tocar a sua voz. Nós vamos usar isto como exercício de dedos, porque tem outro espaçamento de dedos. Portanto, o ritmo é exatamente o mesmo. Só mudou as notas. Ok? Leading. 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 Mais uma vez, podes praticar este exercício sempre em loop, a repetir. Esteve-nos assim ao final desta aula. Espero que tereis a gostar. E que esteja a correr bem. Não desistas, continua. O início é sempre o mais difícil. Depois do primeiro mês ou dois a tocar, o resto vai parecer sempre muito mais fácil. Portanto, continua e até uma próxima. Obrigado.